MÚSICA 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 Sonhos quebrados, jogados de lado A vida às vezes castiga Sem motivo, com razão Isso aconteceu comigo Foi por tudo que eu fiz Sem motivo, com razão Isso aconteceu comigo Eu mereço esse castigo MÚSICA Não vou mais chorar Não vou implorar Porque sei que errei Não vou mais chorar Você tem que me escutar Por favor, entenda E ouça o que eu digo É de você que eu preciso E com você quero ficar Não vou mais chorar Não vou mais chorar Não vou implorar Porque sei que errei Não vou mais chorar Você tem que me escutar Por favor, entenda E ouça o que eu digo É de você que eu preciso E com 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 você quero ficar E com você que eu preciso E com você que eu preciso E com você quero ficar E com você que eu preciso E com você que eu preciso E com você que eu preciso Eu tenho uma amiga Que sonha em ser modelo Entrou na academia Está manhando o dia inteiro Ela é muito ansiosa Não vê a hora de chegar O dia do desfile Na passarela Desfila Ela caminha Dura, só caminha Dura, só caminha Dura Ela não pode desfilar Ela caminha Dura, só caminha Dura, só caminha Dura E não consegue desfilar Ela é muito ansiosa Não vê a hora de chegar O dia do desfile Na passarela Desfila Ela caminha Dura, só caminha Dura, só caminha Dura Ela não pode desfilar Ela caminha Dura, só caminha Dura, só caminha Dura E não consegue desfilar Ela caminha Dura, só caminha Dura, só caminha Dura Ela não pode desfilar Ela caminha Dura, só caminha Dura, só caminha Dura E não consegue desfilar O que é isso? Que olham pra mim, enfeitam seu rosto, e me deixam assim. Mas esses olhos verdes, que olham pra mim, amanhã tão distante, e tão longe de mim. Mas esses olhos verdes, que tanto me atraem, me sinto contigo criança de novo, menino demais. Mas esse olhar tão verde, que tanto se é luz, não sei se esse olhar é minha liberdade, ou a minha cruz. Esses olhos verdes, que olham pra mim, enfeitam seu rosto, e me deixam assim. Mas esses olhos verdes, que olham pra mim, amanhã tão distante, e tão longe de mim. Mas esses olhos verdes, que tanto me atraem, me sinto contigo criança de novo, menino demais. Mas esse olhar tão verde, que tanto se é luz, não sei se esse olhar é minha liberdade, ou a minha cruz. Mas esses olhos verdes, que tanto me atraem, me sinto contigo criança de novo, menino demais. Mas esse olhar tão verde, que tanto se é luz, não sei se esse olhar é minha liberdade, ou a minha cruz. Eu não sou daqui, mas gostei daqui. Desde que cheguei, que lhe avistei, resolvi ficar. Só tenho você, e um violão. E quando estou só, dou um sol maior, venço a solidão. Eu não tenho nada, não quero nada, rei meu viver. Eu só quero o dia, eu só quero a noite pra amar você. Eu não tenho nada, não quero nada, rei meu viver. Eu só quero o dia, eu só quero a noite pra amar você. Fora a seira eu sou, mas o seu amor, é todo o meu ouro, é o maior tesouro que eu quis achar. Sou pobre rapaz, fico só de paz. Eu só quero o dia, eu só quero o dia, eu só quero a noite pra amar você. Eu não tenho nada, não quero nada, rei meu viver. Eu só quero o dia, eu só quero a noite pra amar você. Eu não tenho nada, não quero nada, rei meu viver. Eu só quero o dia, eu só quero a noite pra amar você. Eu não tenho nada, não quero nada, rei meu viver. Eu só quero o dia, eu só quero a noite pra amar você. É difícil demais Ficar sem você Nesse quarto vazio Sinto frio Sem o seu calor Pega o cobertor E me cubra inteiro Abraça o travesseiro E sinto o seu cheiro Que você deixou E quando chega a madrugada Sem você é bem pior Sonho que você voltou Mas quando acordo estou só Juro tentei te esquecer Mas não consigo e volto atrás Me desculpe E quando chega a madrugada E quando chega a madrugada Sem você é bem pior É bem pior Sonho que você voltou Mas quando acordo estou só Juro Tentei te esquecer Mas não consigo e volto atrás Me desculpe